Bom dia, gente! Começando mais um vlog com vocês por aqui com essa cara de... Acabou de acordar, mas eu vou melhorar, vou tomar um banho, passar uma maquiagem Porque hoje eu vou receber minha amiga aqui, a Suzane Vocês já conhecem ela, principalmente quem é antiga aqui no canal Que ela já apareceu em alguns vídeos Porque ela veio pra almoçar hoje, então a gente vai fazer alguma comidinha Comer, passar a tarde juntas, aproveitar esse tempozinho que tá mais frio E hoje é um dia livre pra nós duas, então vou levar vocês hoje Mas vamos primeiro pra cozinha, pra ver a situação dessa cozinha Hoje é um dia bom, que só temos nada Temos um copinho e um pratinho pra lavar Temos algumas panelas, que tá tudo bem, vou ter que lavar e dar uma ajeitada nesse balcão aqui Mas tá de boa, eu acho Deixa eu lavar isso aqui Suzane chegou, já estou agora devidamente maquiada Arromada pra poder gravar, porque... Só assim, né? Pra poder gravar, fazer stories e... Vou sair atrás Tá congelado Tá, tá congelado Quer comer? Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês o prato de hoje Hoje a gente vai fazer um risoto de alho paró, porque somos veganas E aí temos aqui arroz do arvório O alho paró Isso aqui pra fazer o caldo de legumes Cebola Queijo E o mais importante Qual o nome do queijo? É parmesão? Parmesão Parmesão Vinho, o mais barato que você achar no mercado E... Fala O mais importante é o vinho pra gente beber e fazer É, porque não tem... Amiga, você vai ter que pegar os copos que não alcanças, tá? Qual que é? É de tijão, isso É de tijão, isso Eu sou malha, mas não consegue abrir Tem que cor Temos rosa Deixa eu mostrar pra vocês também Calma aí As opções de panela Chiques É, segura Tá pesando É Rosa Rosa bebê Lindíssima Lindíssima, mas eu tô achando que ela é meio grande, né? Tá meio grande Próxima cor Amarelinha Ai, que linda Mas essa é menorzinha, né? Acho que esse é o tamanho ideal, mas só dá Quer ver as outras cores ou tá bom o amarelo? Tá bom o yellow pra mim Tá bom o yellow Tá bom o yellow É, vamos lá Essa panela aqui, gente, a gente vai usar pra fazer o caldo de legumes Então o caldo de legumes é muito fácil É só você pegar o comecei Olha, muito baixo, calma aí Muito baixo mesmo, você tem que lembrar que eu sou de ganta Aqui a gente vai fazer o caldo de legumes Então eu vou cortar o resto de legumes que tem aqui Colocar pra ferver Enquanto tá fervendo A gente vai beber Pra esperar nunca Obrigada, merci Cheers Cheers Quer fazer um... Um gloomy? Comece aí com a sua dica de hoje Então, pra botar esse negocinho aqui Você vai botar ele no fundo Da do bowl Ou do prato E aí você apoia ele E ó E cortamos E aí faz assim Assim É, eu adoro esse daí também Isso é ótimo Bom, aí aqui já coloquei os legumes pra cozinhar Vou colocar um pouquinho de água E um fiozinho só de azeite E aí quando estiver bem molinho Quando você conseguir espetar com a faca E estiver bem molinho Já tá pronto o seu caldo de legumes E aí a gente pode começar a fazer o risoto Enquanto isso A gente vai cortando aqui tudo Fazendo tudo E dando uma bifidinha Bom, não satisfeitas em fazer o risoto Agora a gente decidiu que a gente vai fazer um bolo de cenoura Na verdade eu tinha decidido que eu ia fazer Mas a gente decidiu que a gente ia fazer agora Nesse certo momento Que aí vai que a gente consegue comer de sobremesa O site que eu sempre vejo de receita, gente É esse daqui, ó Tudo gostou Esse daqui, ó Tá vendo? Adoro esse site Que você consegue ver tudo Tem várias receitas boas Aprendo a cozinhar A maioria das coisas ali Então A gente vai fazer desse também Vamos fazer os dois juntos Porque o risoto fica pronto muito rápido Meu caldo de legumes está quase já pronto E aí só falta sobremesa A Suzane trouxe um pudim fitness É A gente ia comer bolo de cenoura mesmo Porque Eu estou tentando ser fitness, cara Pelo amor de Deus O caldo já está quase lá Falta só a cenoura Que ela ainda Cadê? Que ela ainda está meio durinha Então A cenoura ainda está aqui, ó Tá vendo? A faca entra Mas ela ainda não está tão molinha E a batata Ela já está top também Já está, tipo Desmanchando Então o que eu vou fazer? Eu uso manteiga para fazer o risoto Porque eu acho que dá um gostinho a mais E manteiga com sal, gente Escolhi manteiga com sal Que é bom Então eu vou colocar um pouquinho de manteiga E vou fritar essa Essa cebolinha aqui E vou Cebola, né? Cebolinha Cebola Essa cebola E vou começar a colocar o risoto Aí vai dar uma fritada também no risoto E vou começar colocando caldo Vou mostrar para vocês A Suzane está no mesmo place Do bolo de cenoura Vou pegar isso de manteiga Porque a gente vai usar um pacote relativamente grande E vou começar Essa panela Ela demora um cadinho para esquentar, né? Porque é um pouquinho assim Não sei que material é esse Porcelona? É Isso aí Não sei Ela demora um cadinho Mas vamos Aí a gente vai dar uma quebradinha nela O que é? Uma cenoura Quer cortar, por favor? Olha lá Uau! Vou no meu cabelo Porra, Suzane Gosto com a tesoura Com a faca Uau, olha Coloquei a cebola aqui para fritar Então ela já está quase douradinha E vou entrar com risoto Assim que eu entrar com risoto Eu vou dar uma refogada E aí já começo colocando o caldo de legumes Vou colocar o vinho agora Para essa quantidade aqui A gente pode colocar um terço da garrafa Vai, não precisa de tanto Pega um caldinho E vai E quase erramos aqui É porque está aqui Colher de... Xícara de chá, né? Porra, xícara de chá A gente trabalha com colher de chá, gente É xícara Mas estava certa Estava certa Não pode botar o fermento para bater no micro... Poxa, que pena É paciente É porque você sabe que dá errada Você sabe que dá errada, né? Você sabe que dá errada, né? Aqui, ó É porque a gente não nem olhou aqui, ó Aí, ó Depois... Ih, já fiz tudo pagado Nossa, já fiz tudo errado Mas, amiga, é isso Bate e foda-se Coloca na forma Bom, agora Já botei todos os ingredientes Mentira, que ainda falta fermento Vou botar uma cenourinha agora Menos uma E bolinho Daqui a pouco vai para a forma É isso Vamos bater, vai Bom, gente O risoto está quase lá Estou acrescentando caldo de pouquinho em pouquinho Para ele dar uma cozinhada Agora eu vou vir com uma frigideira Eu vou dar uma fritadinha no alho poró Antes de colocar aqui Porque se a gente coloca aqui agora Ele vai ficar murchinho, murchinho Então a gente tem que dar uma fritadinha nele Hora de poro queijo Que a Suzane ralou A gente vai colocar só metade Outra metade a gente vai usar para comer Então, ó O risoto já está aqui Al dente Só terminando de dar uma cozinhada Menina Sorry Coloquei o alho poró Para dar uma fritada Então ele vai dar uma fritada aqui agora Na manteiga Bem de leve mesmo Enquanto o risoto Eu já desliguei o fogo E agora eu vou só ajeitar sal e pimenta Porque ele está praticamente já pronto Quer fazer só um? Vá, amiga Vá, amiga Gente, a panela é tão pesada Ai, estou com fome Tomei tudo Um picadinho de risoto Um pouquinho, verá Só um pouquinho Gente, como é caro isso dentro de você Pequeninha Bom, temos queijinhos Ralados por Suzane Ui Amiga, hoje eu estou demontando Perdão Temos batatinha falha Extra fina Só para dar uma crocância Hum Nossa, nossa Imagina, só Hum, não, está ruim Não, não gostei do meu risoto Hum, é Eu amo Muito bom Risoto é fácil Não tem erro, né Risoto é fácil É chique, entendeu Alimentadas Meu buchinho está cheio Suzane Alimentada Nossa senhora A gente comeu muito Agora a gente está para o bolo, né Porque é a sobremesa Que a gente só vai comer agora Mais seis horas da tarde Coloquei o forno para esquentar A 280 Talvez era que era a 180 Mas esqueci Então é o que está tendo no momento E aí a Suzane está ali Terminando de colocar a massa E eu desdei uma untada aqui Passei uma manteiga E vou colocar uma farinha, né Farinha, né Agora Farinha? Ih E caiu o cabelo Puta Resgatei, resgatei Paramos para ver uma sériezinha Estranjei tens antes de ver o bolo Mas Não está dando muito certo A água de raro não está certo Está certo sim Vai dar tudo certo no final Não, vai dar tudo certo Isso eu tenho fé Mas vou mostrar para vocês Que Alguma coisa aqui Não Está vendo? Ele está com bolhas De farinha Fermento, sei lá Mas está dando uma soltadinha aqui, ó Está formando um bolinho Vamos ver Enquanto isso Suzane já pegou o vinho Que a gente usou para cozinhar Para a gente poder beber Mas estamos bem Estamos indo Estamos vendo uma sériezinha Que Suzane está com medo Mas estamos Ai, gente Eu não gosto Tenho medo desses negócios Vê esses bichão aí Não tem final condição Eu já vi a série Mas eu estou revendo Porque eu não aguentei O negócio sai Tem que ver correndo Não dá Não dá de boa Eu tenho medo de premonição, gente Só que ver esses bichos bizarros Estou aqui cagada Gente, essa é a expectativa do bolo Está bonito na foto, hein Vai congar meu bolinho Deixa eu mostrar a realidade Para vocês O bolo não deu muito certo Olha Ele está até bonito A calda está bonito e tal Mas a gente acha que ele está cru Ou ele está cru Ou ele solou Ou tem fermento demais Não vai falar o meu bolo Estou vendo algo de rádio Não está certo Então não sei se ficou muito bom Esse bolo Mas assim Está aqui Tu comeu o pedaço que eu peguei? Caralho, tá bom Gente, vim encerrar esse vídeo Aqui para vocês No dia seguinte Porque Suzane foi embora Hoje de manhã E ontem a gente ficou vendo Estão a gente tem Chegamos bebendo A gente acabou esquecendo desse vlog Mas vim aqui encerrar Para dar um beijinho para vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima